Correndo atrás dos sonhos Enfrentando os meus medos Transcendendo meus sentidos Com vontade de voar Eis que de repente Você cruza o meu destino Me convida pro amor Eu aceito te amar No primeiro ano Foi uma viagem Fomos felizes Igual dois pombinhos Do nariz até teu queixo Eu ia devagarzinho Só pra poder parar No meio do caminho Mas um dia veio a chuva Com a chuva, ventania E a gente se perdeu No meio dessa tempestade Quem sabe o desencontro Encontre um jeitinho Da gente viver de novo Essa tal felicidade No primeiro ano Foi uma viagem Foi uma viagem Fomos felizes Igual dois pombinhos Igual dois pombinhos Do nariz até teu queixo Eu ia devagarzinho Eu ia devagarzinho Só pra poder parar No meio do caminho No meio do caminho Mas um dia veio a chuva Mais um dia veio a chuva Ezer de novo E a chuva E essa tal felicidade Nem um dia veio a chuva Eu ia devagarzinho Só pra poder parar No meio do caminho